Já te conheço bem e não te convintei Pro mundo que inventei, um mundo bem distante de rainha e rei Assim eu desenhei um jardim de rosas Vamos passear a todo meu amor, um dia eu provar E nessa história louca quero amanhecer Treinados no campo, só eu e você Eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu Eu quero você e eu, eu quero viver num mundo que ninguém viveu